Eu sou o José Nilton Dalsin, jornalista, proprietário e criador do Sai Tênis Brasil e hoje eu estou na quadra com o Silvio Bastos. Bom, hoje aqui com o convidado para contar um pouquinho da história dele, que talvez seja até maior do que a minha própria história. Então, Zé Nilton, aqui comigo Zé Nilton Dalsin. Acabou de fazer 25 anos do site Tênis Brasil e ele vai estar aqui para contar um pouquinho, não só desses 25 anos, mas acho que um pouquinho mais também de como que tudo começa. Zé Nilton, obrigado. Prazer pela sua presença e estar aqui para contar um pouquinho da tua história. Prazer meu, Silvio. Estar aqui presente com você. Contar um pouquinho da história do tênis. A gente viveu um pouquinho, né? É um universo grande, de tênis brasileiro, que tem uma memória muito curta. A gente sempre precisa lembrar muitas coisas importantes acontecendo por aí. E você toca num ponto que eu acho que é bem interessante, né? Por que será que o brasileiro tem uma memória tão curta, né? É um troço que me incomoda e eu não vejo muita solução, infelizmente. Isso é cultural, né? E no esporte isso é muito mais grave ainda, né? Você vê todos os esportes sobre isso. Não é só o tênis, não. Todos os esportes você tem uma memória muito curta, muito imediatista. Porque o esporte vive de resultado, né? Vive de vitórias. Você não consegue memorizar muito derrota, né? Então você vive de vitórias. E o personagem, quando ele começa a sair um pouco do foco, da manchete, ele acaba sendo esquecido, né? E isso é ruim, porque a gente precisa relembrar muito bem. Até que a pouco, o pessoal vai conseguir esquecer quem foi o Guga, né? Maricel Bueno, quem foi o Guga. Então a gente precisa sempre reviver essas histórias que o pessoal nunca esqueça desses personagens tão importantes que nós tivemos por aí. É. Vamos lá agora. Agora, começando como a gente sempre começa, por que ou como o tênis entra na sua vida e quando? Olha, o tênis entrou na minha vida até antes de eu entrar na faculdade, né? Eu comecei a jogar tênis na faculdade, mas eu sempre via muito o tênis na televisão. Naquela época, mostrou-se você em casa, nem falta imaginar isso. A gente tinha que esperar a TV Globo mostrar as finais. Eu ímã de Roland Garros, final dos anos 80 ali. Mostrava em preto e branco ainda para a gente. A gente via as finais. E eu começava a ver. E realmente foi, principalmente o Borg, né? Que era um jogador muito diferenciado ali. Foi o que me chamou a atenção. Comecei a acompanhar tênis, a entender um pouco do esporte. Aprendi regra do tênis vendo a televisão. Rui Viotti. As finais. Rui Viotti. Não, Luciano Duvalli. Luciano Duvalli transmitiu a famosíssima final de 1980, em que o Borg ganha do McHale, que virou filme, aquela história toda. Foi transmitida na Globo ao vivo pelo Luciano Duvalli. Ele que transmite o jogo. E até até eu já entendia bem de tênis. Mas assim, como a gente não tinha muita informação, eu aprendi regra, aprendi contagem, vendo televisão. Isso é uma coisa muito difícil. É. Bom, mas aí você, na faculdade, você gostava, curtia, assistia. Isso. E começa a aprender a jogar tênis. Mas ainda não imaginava que isso poderia virar profissão, trabalho. Pois é. Eu já era... Trabalhava num jornal esportivo em São Paulo, que existiu durante décadas. Chamava Gazeta Esportiva. Entrei lá meio por coincidência. Sempre gostei muito de esportes. Sempre fui muito ligado a esportes. E acabei entrando lá por influência do meu professor de educação física. O professor Henrique Nicolini, que me levou para lá, para o jornal, porque ele sabia que eu gostava e tal. Fui trabalhar na área de promoções esportivas, nem era uma coisa muito vinculada. Então eu já comecei a escrever ali. Em 77, 17 anos, eu já escrevia para o jornal. Eu já era jornalista sem ser formado e tal. Depois que eu fui fazer faculdade ainda. Então meio que o jornalismo estava entrando e entrou o tênis ao mesmo tempo. E nessa brecha ali, nesses anos, o pai do Cássio Mota, que era o Milton Mota, o famosíssimo Milton Mota, que era o colunista de tênis da Gazeta Esportiva. Ele já estava com problemas de saúde. Ele se afastou e abriu uma lacuna ali para alguém escrever sobre tênis. Como eu já entendi alguma coisa e gostava de escrever e tal, pediram para eu começar a escrever sobre tênis para o jornal. Então eu comecei a escrever em tênis em 80. Em dezembro de 1980, nem tinha idade suficiente, nem formado, eu comecei a escrever sobre tênis ali. E você falou da faculdade de jornalismo, começa quase por ali, né? Porque eu entro na faculdade de jornalismo em 81. E a faculdade era bem recente, né? Se você estava um pouquinho antes, acho que, não sei, final, meio dos anos 70, começa a ter faculdade de jornalismo. Estava inserido dentro da comunicação social. Dentro da comunicação social. Que você tinha publicidade e propaganda, ARP, jornalismo. Mas era algo muito recente e praticamente ninguém era formado. Todo mundo começava a trabalhar. E engraçado, né, Silvio? Porque você fez jornalismo. Era muito mais a pessoa que queria um status de ser jornalista do que de exercer a função de jornalista. Não era tão fácil. Eu vou te falar, o meu objetivo foi que eu não me conformava como as pessoas não sabiam escrever sobre tênis. Provavelmente não lia você, porque no Rio não tinha, como é hoje, todo mundo lê, todo mundo. Mas me incomodava profundamente o que se falava de tênis. Eu jogava, jogava juvenil, tentando jogar ATP, profissional, jogando satélite. Eu falei, mas não é possível que consigam escrever tão mal. Eu falei, não, eu quero fazer para de repente um dia, quem sabe, sonhava ainda em ser jogador de tênis, mas... E aí eu fui fazer jornalismo para poder tentar de alguma maneira que melhor se falasse de tênis, porque eu achava lamentável que se falassem tão mal e escrevessem tão errado. Por isso eu fui para o jornalismo. E é exatamente isso. A cultura esportiva já não era grande, a cultura de tênis menor ainda. O tênis ainda não era um esporte expressivo no Brasil nesse começo, década de 80. nós tínhamos já troneio, já tivemos tido... Muitos grandes jogadores já haviam passado pelo Brasil naquela época por grandes promoções. A gente já tinha tido Leiver, Borg, WCT em São Paulo. WCT em São Paulo. Mas o tênis não tinha criado raízes ainda. Quando começam a ter as promoções nos grandes eventos, o tênis começa a ficar um pouco mais popular, começa a aparecer mais no jornal, na televisão. E aí isso meio que caminha junto. A popularização do tênis, surgimento de jogadores mais conhecidos, a televisão, que é o aspecto extremamente essencial, entra no esporte e os jornais passam a cobrir. Então, a gente era um jornal de esportes, obviamente, a Gazeta Esportiva, mas muitos outros veículos, os veículos mais importantes da época, começam também a dar espaço para o tênis. Então, isso abriu... Esse período foi muito importante para o tênis brasileiro, embora as pessoas não saibam, mas a gente abriu uma lacuna importante. Eu estava brincando com você que a Gazeta Esportiva, sempre joguei pelo Rio, mas quando ia para São Paulo, a gente tinha que comprar o jornal no jornaleiro. Na frente do hotel, a gente chegava em São Paulo, que horas é o jogo? Não, amanhã você compra a Gazeta, às seis, seis e meia da manhã, para ver em que clube joga, se o teu jogo, Qualy do Banana Ball, Torneio da Mocidade, do Paneiras, Morumbi, você tinha que comprar a Gazeta Esportiva no jornaleiro e ver o horário do jogo, para saber que horas eu pegava o transporte para poder ir do clube para o hotel, ou do hotel para o clube. E a Gazeta Esportiva era o meio de comunicação que a gente descobria para poder saber que horas jogava. meio de seis, oito páginas com uma letrinha minúscula, você tinha que achar o seu nome ali, o horário que você ia jogar. E se não fizesse, você tomava a W.O.? É, não tinha, não, porque não tinha outra forma, porque você não tinha. Hoje em dia, se você falar isso para uma menina que joga juvenil, ele vai olhar para a minha cara e vai dizer, você está brincando. Pois é, mas era assim que a gente se informava, era assim que a gente descobria que horas jogava. Desse momento aí, você ali na Gazeta Esportiva, como é que é a sequência? Como é que isso vai se caminhando? Como é que você vai se especializando interessante, Silvio? Porque vivíamos uma época assim como de nenhuma informatização, era muito difícil ter acesso a arquivos, então para você entender um pouco mais do esporte, se aprofundar na história do esporte, nas regras e tal, você tinha que pesquisar muito, você tinha que ir para a biblioteca, você tinha que pegar livros, revistas antigos, e foi tudo isso que eu fiz, durante anos, anos e anos, eu fiz um arquivo pessoal muito grande, porque também não se tinha essa facilidade hoje de você abrir uma internet, abrir um site, ter tudo ali, todos os resultados, tudo histórico, biografia, então tudo isso foram anos e anos que você foi colecionando e aprendendo, conhecendo histórias, lendo biografias, para começar a ter uma noção geral do esporte, que eu achava muito importante isso, como é que funcionava o ranking, como é que se funcionava uma chave, todas as regras do tênis que são extremamente longas e complexas, mudam a cada ano, mudam sempre. Além de mudarem todo ano. Então, naquela época era muito difícil isso, você ter todo esse universo, então só estudando muito e se aprofundando muito para você ter essa noção do que acontece. E também a dificuldade que você tinha já na cobertura dos campeonatos, que é completamente diferente do que é hoje, que além de não ter competições ao vivo na televisão, como se a gente vê tanto hoje, você não tem internet, a informação do resultado chegava muito tardiamente para a gente. Então, a gente vai chegar ao fim do dia para chegar uma lista de resultados, pura e simplesmente, uma lista de resultados, que nem sempre estava correto. Se alguém digitou errado, se alguém escreveu algo errado... É, vinha para a agência internacional, era uma lista, imagina, o Inwell, primeira rodada, 64 jogos masculino e feminino. O cara mandava uma lista gigantesca de todos os resultados, nem sempre eram corretos, e aí você tinha que procurar ali, os brasileiros estavam ali ou não estavam, com quem ia jogar na próxima rodada, era tudo muito difícil. Você tinha que ligar para os tenistas nos hotéis onde eles estavam, achar onde eles estavam, ligar no hotel para o cara para poder conseguir uma entrevista, ver como foi o jogo. Aí você está falando dos anos 80. Isso, anos 80. Era muito difícil a cobertura para a gente em todo esse período. E começou a ter jogadores já importantes nessa época. O Brasil teve uma série de jogadores importantes na década de 80. O circuito brasileiro começou assim, se tinha, jogava muito no Brasil, então o brasileiro começou a jogar para fora com maior frequência. Então, você tinha que acompanhar o Luiz Matar, que era um jogador importante, um jogador extremamente importante, jogando grandes torneios. Como é que você falava com o Luiz Matar? Ligando no hotel do Luiz Matar duas horas depois que ele jogou para tentar falar com ele. Se ele vai estar. Se ele vai estar. Então, era uma dificuldade, a cobertura desse período era muito difícil. E nessa época, aquela época que talvez tenha tido mais torneio no Brasil. Foi aquela época que começou a ter, o Brasil, se não me engano, tinha 5, 6 ATPs, tinha Challenger, tinha Circuito Satellite, depois passou a ter Future, mas foi um momento de muito torneio no Brasil. Muita coisa acontecia no Brasil. Eu peguei esse momento áudio do tênis brasileiro, final do década de 80, principalmente, se tinha um calendário, a gente tinha 35 semanas de torneio no Brasil, de todas as espécies que você possa imaginar, de torneios pequenos, grandes, médios, masculino, feminino. Obviamente, o masculino tinha uma atenção maior. E a gente tinha também uma coisa que hoje eu sinto falta demais, Silvio, que era o Circuito Juvenis. Nós tínhamos famosíssimos do Circuito Juvenis. Sul América, Copa Henning, que eram várias etapas, e a maciça maioria dos tênis que passaram pela minha geração, que eu vi carreiras de começo ao fim, que se torna aqui todo um monte. Eu brinco que a minha geração inteira é filha do Circuito Sul América. Exatamente. Que hoje, o pessoal que nasceu em 63, um pouquinho mais, 64, 65, que você pega ali, por exemplo, a minha geração que jogou 18 comigo, a gente teve ali 15 que chegaram perto do Top 100. Edivaldo, Danilo, Neko, Nico, Dácio, muita gente. o Edu, que era da minha idade, depois veio o pessoal que veio atrás, aí depois veio Chapecó, enfim, mas eu, o Fernandão Ruiz, mas daquele pessoal todo que joga Sul América, você tem ali praticamente... Neagirias, Luciano Corsar, foi, era impressionante, a gente jogava um circuito que todo mês tinha uma etapa em algum lugar diferente e era muito legal. E realmente fomentava a quantidade de tênis e qualidade, porque você está falando exatamente isso, são tênis que ganhavam a projeção internacional saindo do circuito juvenil, isso é uma coisa que eu acho muita falta hoje no Brasil e a gente cobria muito isso, eu cansei de fazer Banana Ball, que era o grande torneio brasileiro juvenil, todos esses circuitos que existiam, e foi por isso que eu conhecia todos esses jogadores, conhecia todos os juvenis, hoje até recentemente fui entrevistar o César Kist, que hoje é um grande nome da confederação, que é um representante da ITF, eu vi o César Jogar juvenil, imagina. Ele é um ano de diferença de mim, ele nasceu em 64, nasceu em 63, a gente jogava um ano sim, um ano não, intercalando ali do 12 até o 18, um ano sim, um ano não, então é a mesma geração, é a mesma geração, o Maurão Menezes, e se for começar a puxar, todo mundo da mesma idade, todo mundo da mesma idade, todo mundo saiu do mesmo lugar, todo mundo que tinha enormes dificuldades para encarar o circuito e ir lá para fora, a gente hoje reclama, que dificuldade de patrocínio, de viagem, de custo, imagina então, na década de 80, era muito mais difícil ainda, você conseguiu um patrocinador, porque não tinha exposição que o tênis tem hoje, então esse pessoal realmente batalhava para estar lá, e esses circuitos no Brasil ajudavam muito, porque se ganhava dinheiro, se ganhava pontos no ranking, jogando dentro de casa, um intercâmbio muito grande, porque vinha o tênis do mundo inteiro, imagina, você tinha um circuito aqui de 4, 5 etapas no Brasil, vinha todo mundo para cá, jogar no centro. E os ATPs também, tinha ATP na praia, tinha ATP na esplanada dos ministérios, tinha ATP no Guarujá, tinha ATP do Transamérica, tinha Itaparica, enfim, tinha muita coisa. 90 e 91, o Brasil cedia 4 ATPs na mesma temporada, uma coisa, só os Estados Unidos se comparar com os Estados Unidos. As pessoas não têm, acho que ideia, da dimensão do que foi, de como era o Brasil, no final do Guarujá, até, hoje até conversando com alguém, eu estava brincando com isso, o ATP do Guarujá de 1983, afinal, foi Klerk e Willander, Willander era 2 do mundo, do Klerk era 5 do mundo, era a final do ATP do Guarujá. Ali era ou 4 rodas ou o Jequitmar, um dos dois. Esse foi no Casa Grande Hotel, do Guarujá. Então você tinha, você tinha um torneio grande também aqui em São Paulo, teve um tempo, o Higueiras, que era 10 segundos, jogou aqui. Então você tinha assim, esses grandes torneios fizeram uma diferença enorme para o tênis brasileiro, tanto de exposição como de auxílio nesse intercâmbio todo. E eu tive a sorte de percorrer todo esse trajeto. Você viveu todas essas histórias. vi o Guga desde moleque até ele, jogando com a banca econômica, jogando todos aqueles torneios pequenininhos. Aí vi o Guga virar um jogador profissional, ganhar a grande slump, que era uma enorme surpresa. Para a gente fechar essa parte 1 aqui, esse episódio de hoje, você passa toda essa trajetória. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente fechar, para a gente começar o episódio a partir desse momento. O que acontece nessa sua trajetória e em que momento ou por que você resolve criar o site? O site é criado em 98 muito pela característica que o tênis tem. O tênis é extremamente dinâmico, é um esporte que troca toda hora, troca ranking, troca resultados. O herói de hoje não é o vilão de amanhã. E a internet combinava muito com isso. Então eu cheguei a ter uma revista quinzenal, que era uma insanidade, você fez uma revista quinzenal no Brasil, mas eu cheguei a ter uma revista quinzenal, que era o Tênis News, que tentava alcançar isso, mas você não conseguia. E quando chega a esse evento a internet combina completamente com o Tênis. E aí você define e resolve que o papel fica para trás? Pois é, não tinha mais condições para você conseguir. O que acontece? O processo, você está em casa e entender. O processo de impressão é muito demorado. Você escreve um texto e ilustra com uma foto, você manda para uma gráfica, que não era um processo hoje. Hoje ainda é muito mais fácil, mas naquela época era mais lento ainda. E tinha revisão, colocar a foto, você demorava um mês. Ainda tem essa, de você aprovar a revisão. Tem um errinho aqui, volta para lá, começa tudo de novo. Se você for ágil, se você fosse ágil, a revisão demorava um mês. Dando tudo muito certo. Então, não combina com o tempo. Bom, Zé, obrigado pela tua presença hoje. A gente está começando a contar esse início da tua história. A tua história é longa. A gente tem pouco tempo, então a gente fica tentando resumir. Mas a primeira parte aqui, um pouquinho de como que começa tudo para o Zé Newton. A gente vai voltar na semana que vem contando a parte 2, contando mais propriamente a história do site do Tênis Brasil, contando como é que inicia e depois de como é que inicia, como é que ele chega até hoje comemorando 25 anos. Pessoal, valeu, obrigado. Tchau, tchau.